E hoje a gente vai ver a parte 2, ou seja, o dia 2 das entrevistas com os atores de GTA V aqui no Brasil que aconteceu semana passada, essa foi a entrevista do sábado na BGS, Brasil Game Show E olha só, nesse vídeo os caras falaram de muita coisa legal Desde DLC do Modo História, voltaram a falar de GTA VI, voltaram a falar da volta do CJ, cara Sério, a volta do CJ de GTA San Andreas E olha só, a gente vai ver isso tudo nesse vídeo, bora lá Como a gente sabe, começou então lá com o David Tavares, o entrevistador, né, chamando eles pro palco Steven Nock, Shandor New Fontino e Ned Luck Uma salva de palmas para o trio de GTA V Olá! Brasil! Olá! Olá! Sabalão! Oi Brasil! In the house! Daqui a pouquinho vocês podem fazer as perguntas, vamos abrir para bastante perguntas para vocês ficarem bem tranquilos, podem ir formando a fila ali É, sim, Ned, você tem razão, o intermediador de entrevista é bem ruim Hoje eu preparei boas perguntas então, porque eu pedi ao público para mandar as perguntas, por isso que são boas Uma delas foi a seguinte, ó, vocês já foram parados pela polícia por causa das suas participações em GTA V? Ah, por algum motivo nesse momento aí a live cortou, eu não sei se a live caiu, o que aconteceu, mas eu não tenho a parte onde o intermediador ali, o David Tavares perguntou sobre qual foi a parte mais estranha de gravar GTA V Então, em vez de mostrar isso para vocês eu estou falando o que ele perguntou, porque eu estava lá e vi ao vivo, eu lembro que ele perguntou isso e por algum motivo cortou na live, deve ter tido algum problema técnico, sei lá Mas essa foi a pergunta do David Tavares para eles ali no início da entrevista, qual foi a parte mais estranha, o que eles acham de mais estranho que os fãs fazem, roda aí Eu não sei sobre o mais estranho, mas os tatuos, muitas pessoas gostam de você que os signos e você tem o meu rosto em seus braços e os braços com a minha signatura Isso é meio distúrbido para mim, bom para eles, estranho para mim Sean, o que você gostaria de ver em GTA VI? Eu gostaria de ver... Me? Eu gostaria de ver se eu... Me? Eu sabia que ele ia perguntar... Steven! O Matthew Steven O Matthew Steven O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Podem gritar, pessoal Querem gritar? Então grita alto! London was way louder than you guys Bom, depois desse período aí de dois minutos onde o intermediador ficou mandando o público gritar, um tempo super bem aproveitado como nós podemos ver, a gente voltou finalmente para o que importa para as perguntas Essa para os três, essa para os três, quais as semelhanças que vocês observam em vocês mesmos em comparação com os seus respectivos personagens do jogo? O que vocês conseguem identificar que possa parecer de alguma forma com os seus respectivos personagens? Bom, para mim é... Um... 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 Eu acho que tudo o que o Trevor fez no jogo é o que eu tenho feito na vida real. Não. O que vocês acham? Trevor? Eu diria Frank. Sean? Eu diria Franklin. Uma votação com palmas. Steven? Matt? Matt? Sean? Eu estava certo. Como é que é? Steven? Vamos começar aqui para as perguntas do público, já que vocês gostariam tanto de receber. Bom, depois dessas perguntas aí no início, que foram feitas pela própria BGS, começaram as perguntas do público, que são sempre as mais interessantes. E a gente vai ver agora então o que foi perguntado pelo público. Começando com a primeira pergunta do público que foi sobre se eles vão estar em GTA 6. E os atores responderam isso. Ah, nós anunciamos ontem o dia de release de GTA 6. Eu não tenho ideia. Os atores são os últimos a saber qualquer coisa, então eu não acho que nenhum de nós conhecem. Obrigado. Mr. Roboto. Por algum motivo o arquivo que eu estava gravando de mim corrompeu, então eu estou com outra camisa porque estou gravando em outro dia. Enfim, foda-se. O que importa é que esse momento da entrevista é importante, galera. Olha só isso. É perguntado ali para o Sean Fontino se vai ter alguma DLC do modo história, aquela que a gente já falou várias vezes. E o cara simplesmente confirmou que sim, esse projeto ainda existe, galera. Olha só que incrível. Roda aí. Nesse ponto o Steven começa a ver umas camisetas ali do público que ele gosta, até autografa uma camiseta ali de um cara do público. Também foi um momento bem bacana, dá uma olhada aí. Eu estava só olhando o seu t-shirt. Olha esse t-shirt na frente. Não, eu sei, esse é realmente legal. Olha esse cara aqui. Esse cara aqui. Eu quero dizer, não é GTA, mas é muito legal. É, eu fico de GTA. Isso é incrível. Eles deveriam ter feito você parecer como um zumbi. Eu faço na vida real, então... Alguém tem um t-shirt Franklin? É um t-shirt muito legal. Esse momento agora foi muito engraçado, porque o Sean perguntou... Vocês sabem quais são os nossos nomes verdadeiros? Nossos nomes de verdade? Porque no dia anterior eles até comentaram que todo mundo chama eles por Franklin, Michael e Trevor e não o nome real deles. Sean, Solo, Fontino, Ned Luke e Steven Nog. E ele perguntou, então, se o público sabia qual é o nome de verdade deles. Hey, eu tenho uma pergunta para muitos dos fãs. Qual é o nosso nome real? O que é o nosso nome real? O que é o seu nome? Ok, qual é a sua pergunta? Bing, 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 bing. Daí o Sean se deu conta que atrás deles no telão estava simplesmente escrito o nome deles bem grande. Então foi engraçado essa parte. Aí quando ele se dá conta, ele coloca a mão tipo, cara... Outra pergunta legal do público foi quanto da personalidade do Steven ele tem do Trevor. Ah, na verdade, tudo foi scriptado. Não havia improvisado, palavras que foram escritas. E nós fizemos, então tudo estava literalmente na página. Eu acho que o número final de páginas foi... About 3500. Bom, depois dessa pausa aí de 10 segundos onde o intermediador não sabia o que fazer e... Ah, os atores estavam confusos sobre quem ia fazer a próxima pergunta. Finalmente a gente voltou para a próxima pergunta. E na verdade o Steven ele se levanta nessa parte e aponta para uma camisa que ele viu na plateia que ele achou legal. E essa camisa diz... Silence is better than bullshit. Ou seja, ficar quieto é melhor do que falar merda. Ele achou essa camiseta muito legal, foi lá e tirou foto dela inclusive. Enquanto isso o Ned está lá no palco sentado e ele responde a pergunta do público que foi... Se ele joga GTA 5 todo dia. Eu acho que eu terminou a campanha cerca de 8 vezes. Eu matou o Trevor todas as vezes. Outra pergunta legal foi se o Ned sentiu diferença em fazer capturas de movimentos para outros formatos de atuação. Como filmes, séries e etc. Não. Você sabe o que? Essa é uma boa pergunta. É o ator. Você sabe? É o mesmo. É apenas que... Nós estamos em uma grande sala aberta. Sem apontas. Sem apontas. Isso apenas abre a sua imaginação. Mas é o ator. É o mesmo. Interação entre os personagens, entre os atores. Criando vida. Criando arte. E tendo um tempo muito divertido. Mas o ator é ator. Como a gente sabe, essa pergunta foi muito boa. Inclusive um dos caras perguntou que durante o jogo tem uma frase bem famosa. Que inclusive começa o jogo com essa frase. E lá no meio do jogo volta a ser o motivo do Trevor achar que o Michael está vivo. Que é a frase. You forget a thousand things every day. Make sure this is one of them. Que significa basicamente você esquece mil coisas todos os dias. Tenha certeza que essa é uma delas. E a pergunta que o cara fez no público foi. O que você, Ned Luke, gostaria de esquecer? Foi uma pergunta bem interessante aí com o contexto do jogo. Outra pergunta legal foi qual foi a missão que eles mais gostaram de fazer. O Steven inclusive fala de uma missão beta, olha só, que foi cortada do jogo. Eu acho que eu já mencionei essa missão em um vídeo há muito tempo atrás aqui no canal. Uma missão onde eles, o Michael e o Trevor fingem que são um casal para comprar uma casa. A gente já ouviu falar dessa missão beta que foi cortada do jogo. Mas ele comenta que essa foi uma das mais legais que ele mais gostou de fazer. Roda aí. Houve um que não fez o jogo. Esse foi o meu favorito de filmar. Um deles. E isso preocupou o Michael e o Trevor pretendo ser um casal para comprar real estate. Mas foi muito engraçado. Mas eles não usaram. Esse foi o mais engraçado de filmar. O grande! Oh sim, isso foi divertido. Isso foi o melhor. Minha missão favorita foi quando tivemos que ir rescatar o Lamar. Sim, minha também. Depois de mais um minuto com os tradutores tentando entender referências do jogo que eles não conhecem. Enfim, como nome de missão que eles não conseguem traduzir e tudo mais. Outra pergunta interessante do público foi qual foi a primeira coisa que o Sean Fontino fez com o primeiro pagamento. Com o primeiro cheque que ele recebeu da Rockstar Games. Eu comprei uma Rolls Royce e uma grande casa. Uma pergunta feita para o Steven que ele respondeu em poucas palavras foi se ele já jogou GTA Online. Não. Eu ainda não tenho jogado o jogo. Não, não seja desagradável. O Solo e eu jogam online. E eu sei que você era o campeão do Spawn, que me pegou 500 vezes. Cada vez que eu saí do meu apartamento. Eu sei você. A próxima vez eu vou te pegar. Uma pergunta feita para o Sean agora foi o que ele está achando da cultura do Brasil. E é agora. Olha só essa pergunta que interessante. Ponto chave da entrevista. Foi perguntado para o Sean Fontino se existe algum projeto dele com o primo dele, o Young Melee. Que para quem não sabe é o CJ em GTA San Andreas. E olha só a resposta que ele deu. Eu não sei se todo mundo sabe. Mas o Young Melee é meu parceiro na vida real. E ele jogou o personagem CJ. Mas eu e ele temos algo que vem. Eu só não posso falar agora. Nós poderíamos trazer o CJ. Eu só não posso dizer. Talvez o CJ volte. Mas eu não posso falar ainda. Outra pergunta repetida aqui do primeiro dia foi como a Rockstar chegou até eles. E o Sean respondeu brincando que ele foi preso e a Rockstar tirou ele da cadeia. Enfim, é claro que isso é brincadeira. Outra pergunta para o Sean foi qual foi a missão de mais adrenalina. Agora uma pergunta para o Steven. Qual foi a repercussão na vida dele depois do sucesso que GTA V fez? Não. Eu quero dizer, além de você se reconhecer mais. É sobre isso. Você sabe. Mais pessoas se reconhecem e deixam você falar sobre o jogo. Outra pergunta aqui parecida para o Ned também. O que mudou na rotina deles depois que GTA V fez todo esse sucesso? Minha rotina diária? Uh, nada. Realmente. Quer dizer, eu ainda me saquei. Brasci meus olhos. Você sabe? Mas nós tivemos a oportunidade de interagir com muito mais pessoas. Por causa dos fãs e tudo isso. Tem a fama que vem com isso. Tem a notoriedade. E eu me tornou um especial selfie-taker. Ele não é tão bom de um especial. Ele ainda está trabalhando nisso. Bem, para mim, depois que o jogo saiu, eu estava procurando mais um TMZ. Como... Como... Um monte de pessoas querem tirar fotos. E eles descobriram onde eu vivia lá. Então... O Rockstar Games. Eles tinham me mudado a uma... Um maior e melhor casa. Que coisa do Rio. Eu estou muito feliz. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui semelhante a do primeiro dia Que foi se eles gostariam de morar aqui no Brasil Se você viu o outro vídeo, eles já tinham respondido isso Essa parte foi engraçada porque o Ned, ele fica fazendo esse sinal aqui com a mão E lá fora eles acham, eles acreditam nessa lenda de que aqui esse sinal significa algo ruim Sendo que não é muito verdade, eu mesmo faço esse sinal várias vezes aqui no canal né Eu não acho que seja um símbolo ruim, mas eles devem ter lido na internet, sei lá Coisas que você não deve fazer no Brasil e um deles era esse símbolo que Tudo bem, a gente até usa de vez em quando esse símbolo pra representar algo ruim Porque parece um, né, parece um c*** Mas ele brinca ali no meio da entrevista que ele tá fazendo esse símbolo E o Shawn fala, cara, para de fazer esse símbolo com a mão Um, eu tenho que comparar o Brasil, você sabe, São Paulo Stop making that sign, man Oh, sim, eu não quero dizer isso, galera, isso não é real Uh, eu tenho que comparar Eu tenho que comparar Eu tenho que comparar o Brasil com o Atlanta Eles ambos tinham o mesmo weather Então eu sei que eu poderia adaptar muito facilmente Uma pergunta legal que foi feita pro Steven agora É que o Trevor, ele já roubou, já matou, traficou drogas e armas O que ele gostaria de ver o Trevor fazendo em GTA 6 Se ele estiver em GTA 6 Mais uma pergunta repetida aqui do primeiro dia Qual jogo eles gostariam de estar além de GTA Uma pergunta legal também Se eles gostam de ficar matando uns aos outros no jogo Quando eles jogam o jogo, né A gente sabe que o Steven mesmo nunca jogou GTA 5 Uma pergunta que foi feita também é se eles gostaram da música brasileira, né O Brasil é famoso mundialmente por sua música O que eles acharam da música brasileira Agora uma pergunta bem interessante Se eles imaginavam que o GTA 5 ia fazer todo o sucesso monstruoso que o jogo fez Agora outra pergunta aqui pro Steven foi se ele gostou mais de fazer GTA 5 Ou séries como The Walking Dead e Better Call Só Uma pergunta legal também aqui feita pro Sean foi se ele tem um cachorro É igual o Chop na vida real E como eu já falei pra vocês em um outro vídeo muito tempo atrás O Franklin é basicamente o Sean na vida real, cara Ele fez tudo que o personagem já fez no jogo Ele fez na vida real, é verdade isso A gente viu inclusive ali, né Ele deu uma marca de facada na barriga dele Ele tem 5 buracos de tiro no corpo dele E ele também tem um Rottweiler Sim, o Sean Fontino tem um Rottweiler Assim como o personagem dele no jogo E também se chama Chop Eu tenho 3 dogs Eu tenho um French Bulldog E o seu nome é Buddy Eu tenho um Maltese O seu nome é BJ E eu tenho um Rottweiler E o seu nome é Chop É Eu tenho um monte de carros Muito rápido E um grande carro Minha pergunta vai para os 3 Nesse momento eles voltam a mencionar GTA 6 Olha só Eles perguntam ali, né O público pergunta Onde o jogo deveria se passar? Pois é E os caras respondem Brasil Imagina o GTA 6 se passando no Brasil Que legal seria Ou seja Aquela teoria do Agostinho Carrara Sendo o protagonista de um GTA Não tá muito longe de acontecer, né mano? No Brasil Brasil E nós tínhamos apenas o driver Que poderia ser no videogame Ele foi incrível Nos pegando de A para B Só Mas é incrível Ia ser muito legal Inclusive a produção estava perguntando aqui Do meu ouvido Se vocês depois da feira Podem pegar um carrinho de golfe E dar um rolé aqui pelo outro Teve uma garota que perguntou também Uma coisa bem interessante De qual foi o final que eles escolheram Ou seja Matar o Michael Matar o Trevor Ou a opção C E os atores disseram isso aí E por fim Por algum motivo Mais uma vez Como eu disse no início do vídeo Tava dando alguns cortes na live Por algum motivo cortou Essa última pergunta Mas Eu vou resumir aqui o que foi dito Porque eu lembro Tava lá ao vivo E eu vi Foi perguntado se O Sean Ele fuma maconha Assim como o Franklin faz E como a gente sabe Essa pergunta por algum motivo Tava dando alguns problemas técnicos E foi basicamente isso E foi basicamente isso Foi basicamente esse A entrevista aí Do segundo dia dos atores De GTA V Aqui no Brasil Na BGS Eu quero saber de vocês Comenta aí embaixo Tudo que vocês acharam Cara Falaram sobre GTA VI DLC de modo história A volta do CJ Ele falou que O Sean falou Que eles estão trabalhando Em um projeto Agora Se é um projeto musical Não sei Pode ser Porque os dois são rappers Talvez seja isso Que ele tava se mencionando Não criem expectativas Mas É interessante ele falar Que podem trazer o CJ de volta Imagina Não faz muito sentido Porque o CJ É de outro universo da Rockstar O universo 3D E não o HD Mas Enfim Talvez isso aconteça um dia Foi interessante Pelo menos ele mencionar Isso E que eles estão trabalhando E um projeto juntos Vamos ver o que é isso aí Mas esse foi o vídeo galera Comenta tudo o que você achou Embaixo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações Me segue no Twitter e Instagram É E a página no Facebook É E compartilha esse vídeo Com todo mundo por aí Um agradecimento especial A todos os membros Não esqueça Que você pode se tornar membro Clicando nesse botão Aqui embaixo Que diz Seja membro Pra receber diversos benefícios A gente já tem aí Alguns membros No canal Muito obrigado Pelo suporte de vocês Se você quer conversar comigo No Telegram Me adiciona na PSN Pra gente jogar juntos Enfim Vários outros benefícios Clica em Seja membro Beleza Muito obrigado então Aos membros do canal E é isso aí galera A gente se vê no próximo vídeo Falou então Até mais moleques Tchau 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 Tchau.